Chegamos no escritório aqui da MAC com a vista mais maravilhosa, uau! Que barba essa sala, gente! Uau! Temos alguns snacks, agora vamos fazer reuniões, lá no desenho, projetos secretos. Juntos! Mentira! Meu Deus! Até a caixa é diferente. Pessoalmente, na foto, porque a gente tinha provado o desenho, pessoalmente é muito mais bonito. A gente tá aqui no escritório com a vista mais linda do mundo, essa luz maravilhosa. Mas a gente vê em primeira mão o nosso produto! Olha isso! Eu não quero ver dentro. Tássia para Júnior. Júnior para Tássia. Tássia Naves para Júnior Mendes. Eu vou abrir o gloss. Eu abro o batom. Olha isso! Nossa, tem assinatura! Gente, olha a embalagem. Bom, eu acho que é um diferencial total do nosso produto. Primeiro em ser dois produtos, que é o gloss e o batom. E as embalagens gold. Na verdade, eu não acreditava que a embalagem ia ser assim mesmo. Por mais que a gente tenha insistido muito, a gente brigou pela nossa embalagem. Brigou pela embalagem, mas eu não acreditava. É um sonho. Meu Deus! É dourado, metalizado, shine, shine, shine. Vamos abrir? Vamos. Vamos abrir? Olha o pincel. Olha a cor do batom. Vamos contar para as pessoas um pouquinho da cor? Vamos contar. Ele é um neutro, nude, que puxa para o rosado. É, porque assim, você vai casar noiva. Tem que ser uma noiva clássica para sempre, atemporal. Uma noiva núdica, né? Você é núdica, você é totalmente núdica. Tem que ser uma noiva chique, que ela é moderna, se ela quiser ela vai abusar um pouquinho mais no olho, mas o batom ela está clássica. Exatamente. O rosa é uma cor que embeleza, é uma cor que deixa a mulher bonita, é uma cor que é clássica, é romântica. É feminino. É feminino. Você é uma mulher totalmente romântica. E atemporal, que é mais importante, né? E o que é que a gente pensou disso na textura? O batom, ele é mate com acabamento levemente acetinado, né? Aquele mate, mate, mate. Aquele mate que seca tanto e também não é brilhante. Porque a gente pensou no segundo produto, que seria o gloss. Exatamente. Que ele é um pouco mais nude, menos rosado. E ele, a gente pode usar inclusive o combo, que daí ele traz uma, ele faz um mix muito bacana com a cor do batom. E vamos ter dois casamentos. É, teremos dois casamentos, então dois produtos. Dois produtos. E ele dá um brilho, além de parecer que dá um volume na boca, o gloss. É o casamento perfeito. O gloss é muito bacana. E a gente pensou muito nas doivas. Às vezes ela quer entrar na igreja com o gloss, aquela coisa brilhando. E talvez na festa ela prefere usar só o batom, né, Júnior? Exatamente. É, ó. Olha essa. Meu Deus. Olha essa testinha. Hum, 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 hum. Olha o diferencial do aplicador. Tem um formato anatômico, então você já consegue delinear os seus lábios, olha. Porque a ponta dele, você consegue, ó, delinear os seus lábios. Você já tá ensaiando, né, gente? Essa é a marcha no céu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Querida ou não? Bem-vindo ao Amor, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lançar o nosso batom e blog para o grande Tigre da Náxia. Estamos aqui com o Romero, o grande Senior Artists de Rádio Brasil. Ele vem com a Jarradizando no português. Oi gente, a gente está aqui, eu, Tátia Náxia, Júnior May e Romero, que é o maquiador Senior da marca. A gente veio conhecer a loja aqui na Science Quack e para lançar também o nosso ator e o nosso blog. É uma emoção, é um orgulho e uma grande ideia. Exatamente, e também está um grande profissional que eu sou muito forte do trabalho dele. É um dos principais maquiadores e mais renomados do mundo da moda e da maquiagem no mundo do Brasil. Realmente, ele é incrível e hoje ele vai aqui mostrar para a gente algumas tendências, o que está usando muito, o que a gente vai ver na passarela agora no Sérgio Nui e também falar sobre os nossos produtos. Vamos? Vamos! 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 Olha a bichadura! Que máximo! Nosso filho nasceu! A gente só traz um pouco de fogo para o chá. Vamos! 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 Eu amo essa cor do batom. E eu achei muito legal essa ideia que o Romero deu para a gente de aplicar o batom como um blush. Ele é um blush de burla, de cremoso, mas como a textura não é tão forte que a cremosa, ele fica um pouco mais... Olha, a gente passa a mão que gruda tanto. E olha, dá um coisinho esquentado. E também, claro, se eu posso aplicar... E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal